Olá pessoal, Tônio Rodrigues, além da notícia, não é todo dia que você é acusado por algo que não cometeu. Não é todo dia que alguém chega para você que é jornalista e que vive fundamentalmente da credibilidade daquilo que você divulga e lhe dizem que você praticou uma fake news, que seria uma notícia falsa. Por isso, o objetivo deste vídeo é, em primeiro lugar, repelir toda e qualquer afirmação nesse sentido. Todas as afirmações que nós publicamos aqui no nosso canal, que nós publicamos nos canais onde participamos, nos veículos de comunicação onde participamos, todos são com base em checagem, com base em fontes, com base em documentos. Tanto que a grande maioria das matérias que eu publico, elas são matérias que eu faço inclusive questão de colocar a documentação concernente a cada tipo de veiculação que eu faço. Quem acompanha o meu trabalho há mais de 30 anos ou quem acompanha mais recentemente com um pouco mais de atenção, sabe disso. Nenhuma matéria minha eu deixo de colocar os documentos de condenações, os documentos de denúncias, os documentos que embasam essas denúncias. Agora, quando uma decisão chega para você, dizendo que o jornalista tem que provar, o jornalista não tem que provar, o jornalista tem que noticiar. O jornalista tem que se reportar a fatos daquilo que ele vê, eu vi acontecer. Ou alguém que viu me contou, e esse alguém é acreditado, esse alguém tem a capacidade de me dizer que aquilo de fato aconteceu. E eu transmito isso porque é o meu papel como jornalista. Quem tem que provar é a polícia que investiga, quem tem que provar é o Ministério Público que denuncia. E a justiça compete julgar. Mas olha, eu quero dizer para os nossos espectadores aqui no canal, que os nossos vídeos estão sendo caçados implacavelmente. Implacavelmente perseguidos. Com o objetivo de quê? De atribuir um selo de fake news para tentar descredibilizar a veracidade das informações que nós transmitimos aqui. E eu estou aqui fazendo esse vídeo e queria inclusive conversar com vocês com um pouco mais de tranquilidade sobre essas questões. Exatamente por isso. Porque eu acho que o cidadão que me assiste todo dia, o cidadão que acompanha o nosso trabalho na internet, ele merece respeito. Então se eu que sou um jornalista, se eu que trabalho com a comunicação social, tenho que respeitar, imagine a autoridade pública. A autoridade pública não pode servir de palanque para ninguém. Ela não pode servir de objetivo eleitoreiro para ninguém. E aí eu venho e pergunto a você, que está assistindo esse vídeo agora. Quem são os responsáveis por aquele dinheiro que foi apreendido pela Polícia Federal? Ou ele é mais um dinheiro sem dono? Ou ele é mais um dinheiro que de repente pousou de uma entidade alienígena dentro daquele carro com aquele elemento cujo nome nós não pudemos divulgar, porque faz parte de uma investigação em sigilo e que nós como jornalistas respeitamos esse sigilo. Respeitamos o sigilo também da fonte que nos passou a informação. Porque faz parte. Quando se fala em código de ética, ninguém conhece mais o código de ética do jornalismo do que aquele que faz o jornalismo verdadeiro, que é o que nós fazemos ao longo de mais de 30 anos em interrúptos de atividade profissional. Desde 1988 profissionalmente e desde 1984 como jovem que era estudante secundarista e participando do movimento estudantil e escrevendo crônicas sobre a campanha da direta já para o antigo jornal do Piauí. Então, se falar em ética jornalística, nós temos trabalhado objetivamente com ética. E sem buscar aferir nenhum lucro do poder público, ninguém pode colocar o dedo na cara de um jornalista que trabalhe com a verdade, que trabalhe com a busca permanente da verdade, dizendo que ele tem relação com qualquer elemento dessa política nociva que nós temos aqui no Piauí. Mas é preciso dizer que a população tem o direito de saber. A quem pertence o dinheiro? Quem é o dono do dinheiro? Quem seriam os beneficiários efetivamente desse dinheiro? Foram aqueles que nós divulgamos? E se foram, por que que não se pode dizer que são estes os elementos que, da maneira mais abjeta possível, tentam influenciar no resultado de uma eleição? Quando nós sabemos que não é esse o resultado que o povo deseja, que não é esse o resultado que a população do Piauí espera. Lamento profundamente que uma decisão de autoridade competente, de apenas algumas horas, tenha sido usada por esse partido infame que se diz dos trabalhadores, para tentar descredibilizar a informação verídica, para tentar descredibilizar a atuação de profissionais que se comprometem e que vivem exclusivamente da sua atuação como profissionais. Vivem para o jornalismo, que fazem do jornalismo uma razão de viver. E dizer também, minha gente, que assiste aqui o nosso canal, que aconteceu exatamente como havíamos previsto, no ao vivo de terça-feira à noite, que foi removido por uma determinação de autoridade competente. Uma busca e apreensão que foi usada politicamente pelo partido infame e também seus agregados, inclusive em nível nacional, para nos atacar e tentar, com isso, nos intimidar. Será que eles nos intimidam? Será que eles têm a capacidade de nos intimidar? Será que eles têm a condição de efetivamente nos intimidar? Porque eles lá em cima, o Globo, Metrópolis, a Folha de São Paulo, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, que são hoje todos porta-vozes de Lula, do PT, de Wellington Dias, de Rafael Fonteles. Nós sabemos e eles também sabem quem é que pratica a verdadeira fake news aqui no Piauí. São os mesmos elementos que anunciaram ter comprado vacina para a população sem ter comprado uma única dose. O povo do Piauí sabe disso, o povo do Nordeste sabe disso, que esse ex-governador chegou a dizer que iria comprar vacinas e depois seus agregados disseram que se ele não tivesse feito essa ameaça, o presidente não teria comprado as vacinas. Como se alguma decisão governamental em nível nacional do governo federal tenha que pedir autorização a uma personagem infame da política piauiense e cuja atuação só está mesmo aqui limitada ao estado do Piauí. Os elementos que praticam a verdadeira fake news são aqueles que anunciaram ter ligado todas as cidades por asfalto. Não existe isso aqui no estado do Piauí. Que disseram ter a melhor educação do Brasil quando submetem os professores e os estudantes ao pior de todos os tratamentos. Negar-lhes o pagamento que é de direito. Negar-lhes o direito aos proventos que são necessários à própria sobrevivência do magistério. Como agora nós vimos quando receberam o dinheiro dos precatórios do FUDEF. Quando receberam a determinação do MEC para atribuir o piso nacional de salários aqui no estado do Piauí, não o fizeram. Ao longo de três ou quatro anos seguidos, eles não o fizeram. Ou que anunciaram um inexistente equilíbrio econômico e financeiro no estado do Piauí que vive única e exclusivamente de empréstimos. Empréstimos vai contra todo e qualquer princípio basilar de economia. Quem vive de empréstimos é porque está falido, minha gente. O que essas pessoas fizeram foi falir o estado do Piauí. Pessoas que dizem ter democratizado os meios de comunicação, mas que não admitem críticas. que perseguem jornalistas, que mandam demitir jornalistas, que proíbem os donos de emissora que recebem dinheiro gordo, 75 milhões por ano. Esse ano de eleição vai chegar a 100 milhões de reais, porque até o mês de junho, quando nós levantamos, já estava em quase 60 milhões de reais. Proíbem esses donos de veículos de divulgar notícias que possam colocá-los em cheque com a população, que possam questionar os seus métodos criminosos de atuação governamental e política. elementos que chegaram a dizer, nacionalmente, que tinham reduzido a violência e a criminalidade, pagando propaganda para mentir. Ninguém pode sentar numa calçada hoje no estado do Piauí. Ninguém pode trafegar numa avenida com a tranquilidade, ou numa rua de bairro da periferia, ou mesmo do centro da cidade. Está aí os vídeos, todos os dias, mostrando os assaltos contra mulheres, contra crianças, contra jovens estudantes, contra senhoras idosas, contra pais de família. Pessoas que são atingidas por tiros de meliantes, porque não existe governo. E não existe segurança pública nesse desgoverno que nós temos aqui no Piauí. Esse é o campeão das fake news. Não existe fake news maior do que essa. Dizer, por exemplo, que a Polícia Federal faz espetáculo, quando o verdadeiro espetáculo é um elemento chegar dentro de uma transmissão de TV e determinar, sem antes passar, pela editoria, para que não submetam o jornalista ao constrangimento. Porque mesmo que houvesse qualquer tipo de comprometimento que não havia, o apresentador não tinha que ser submetido a esse constrangimento ilegal. Esse é o espetáculo. E não aquele que investigou a operação Topic, que investigou a operação Satélites, que investigou a operação Onzena, que é a operação Covidão, de suportos desvios de recursos de combate ao Covid-19. Ou então a operação do ProAlma. Está aí eles querendo, porque querendo, a fina força, meter a mão no dinheiro do ProAja, que eles criaram, é um programa criminoso de compra de votos. Todo mundo está vendo isso acontecer. Ah, mas não tem prova. Eu não tenho que provar, eu tenho que mostrar a realidade. E quem tem que reunir os elementos de prova é a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal para fazer a sua denúncia. Ou então fazer a inauguração falsa de uma adutora no litoral, para dizer que tem água no litoral, quando as pessoas no litoral do Piauí ainda estão se abastecendo com carros-pipa, como se estivessem no mais recôndito sertão de antigamente. Gente, em pleno litoral piauiense, carros-pipa, cajueiro da praia, que é um centro turístico dos mais importantes da região Nordeste, e que é maltratado pelo governo do PT aqui no Piauí. Então esses aí é que nos acusam de fake news. Eles são os campeões de fake news, eles são a maior usina de fake news do estado do Piauí. E querem nos atribuir esse absurdo que é o que eles praticam. É uma prática, quanto mais eles acusarem os outros daquilo que eles fazem, cadê o dinheiro do empréstimo das estradas? Em poucos anos foram mais de 3 bilhões e 600 mil reais para estradas, e cadê esse dinheiro, por amor de Deus? Cadê as estradas renovadas, por amor de Deus, que todo dia morre gente nessas rodovias estaduais do Piauí? Todo dia quebram carros nessas rodovias estaduais? Acontecem acidentes? Recentemente o Efraim chegou a mostrar uma senhora da região de Castelo do Piauí, na PI-115, que foi acidentada a estar lá com as pernas cheias de ferro. Culpa do governo, que pegou dinheiro emprestado. Ao longo de 20 anos, foram quase 8 bilhões de reais em empréstimos de recursos, junto a diversas organizações creditícias e bancos, inclusive públicos, para supostamente fazer estradas. Cadê as estradas? Por que a nossa imprensa não mostra essas estradas? Eu vi um jornalista da Band dizendo foi tirada do AATV porque estava divulgando fake news. Quem é você para dizer que era fake news? Quem é você do PT para dizer o que é fake news? Porta-voz da infâmia é o que você é. Porta-voz da infâmia e da mentira. As estradas estão aí para mostrar a realidade. Ulisses Guimarães é que dizia a história é incensurável, a verdade é incensurável, ninguém censura a verdade, nenhuma perseguição. Censura a verdade. Campeão das fake news, esse ex-governador, é o mesmo elemento que disse lá em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição, que o presidente Jair Bolsonaro daria um golpe na democracia e toda semana eles repetem o mesmo discurso. Amanhã ele vai dar um golpe. Amanhã ele vai dar um golpe. Foram os bolsonaristas que divulgaram fake news contra nós, que somos os homens da verdade. tudo mentira. Sobre ser bolsonarista ou não, ninguém tem nada a ver com isso. Qualquer pessoa tem direito de votar em quem quiser. Eu posso trazer aqui uma notícia e ter o meu voto lá. Ninguém tem nada com voto meu. Como eu não tenho com voto de ninguém. Agora, dizer fake news quando essa imprensa maligna silencia e acoberta toda a infâmia e todo o crime do PT aqui no Piauí. Paciência. Por que que ninguém vai atrás do consórcio nordeste que pagou 48 milhões e 700 mil reais por respiradores no período do ápice da Covid? Centenas de milhares de pessoas morrendo a todo instante e eles roubando. Eles arrumaram tempo para roubar. Aí fazem acusações contra os outros. Eles roubaram quase 50 milhões de reais e anunciaram que teriam comprado respiradores que nunca foram entregues. E o próprio dono da empresa, Oxygen, disse, não, nós não temos como entregar. Porque o dinheiro que eles nos deram foram... 50 milhões de reais foram insuficientes. Essa violência que nós sofremos aqui no Piauí, ela foi praticada também contra a Jovem Pan. E contra outros veículos de comunicação acusados de supostamente favorecer o presidente Jair Bolsonaro em sua cobertura. Mas não se investiga os maus elementos do consórcio do crime que atacam diariamente, inclusive buscando informações inverídicas para tentar desacreditar o presidente junto à população brasileira. Isso aí não se questiona. Não se questiona 75 milhões e 500 mil reais que se paga à imprensa do Piauí para mentir sobre realizações não efetivadas aqui do governo do PT. Eu quero, nesse vídeo também, fazer um agradecimento. Não é só para reagir, não é só para... não tem ódio, não tem medo. Estou aqui manifestando tranquilamente o meu pensamento e o meu posicionamento sobre os últimos acontecimentos. Mas olha, eu quero agradecer ao canal Vista Pátria pela solidariedade. Vi outros canais noticiarem, inclusive a Jovem Pan também noticiou. E questionou essa coisa que se praticou aqui no Piauí contra nós, jornalistas independentes e contra colegas jornalistas da TV Piauí pela solidariedade. E dizer que foi ridícula a cobertura da imprensa piauiense. Foi declaratória. Eles utilizaram apenas o discurso do PT. Eles utilizaram apenas o discurso do desgoverno Regina Souza, das campanhas do senhor Rafael Fonteles e do senhor Wellington Dias, para tentar nos atingir. Só foi isso que a imprensa do Piauí fez. Só um jornalista me telefonou, eu não pude atender na hora, depois ele não ligou mais, que foi um rapaz lá dos 180 graus para pedir, acho que talvez, algum esclarecimento. Ou também, quem sabe, se fosse até mesmo para fazer mais couro, para usar o que eu... como diria aquela música do Renato Russo, André Adória, usar o que eu disse contra mim. Não sei, talvez. Não vejo ninguém me ligando para pedir versão, para pedir minha versão sobre os fatos, porque eu não trabalho com versão, eu trabalho sobre fatos. E foi o que nós fizemos. Agora mesmo estava aqui em Altos, passando numa rua, Rua Coelho Neto, passando noutra rua, Rua Brasil, que recebeu asfalto recentemente do próprio Aui. O que é o próprio Aui? É um programa eleitoreiro que foi criado pelo então governador do PT para derramar dinheiro na campanha eleitoral? Feito agora, na semana que antecede as eleições. Isso não é crime eleitoral? Isso não é tentativa de compra de votos? Isso não é tentativa de subversão da vontade do eleitor piauiense e do eleitor altoense? Está aqui em Altos, bem aqui. A 50 metros da minha casa foi feito agora, essa semana, de quinta para sexta-feira, era um asfaltamento. Passei lá, já tem mato surgindo nas fibras asfálticas, entre as fibras asfálticas. O programa abertamente, à luz dos olhos de toda a gente. Por que não tem nenhuma investigação da Polícia Federal sobre o próprio Aui? Por que não se lacrou, não se fez busca e apreensão nos documentos do próprio Aui? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia. Obrigado. Obrigado.